Seja muito bem-vindo ao canal da E-Trade Popular, meu nome é Ander, então eu sou o trader que vai mostrar a operação aqui para vocês hoje do Hot Trade, tá? Então hoje é dia, vamos ver aqui, dia 17 de agosto, terça-feira, agora são 9h20 da manhã, tá? Então eu cheguei agora, ó, não coloquei nem a senha ainda na plataforma, então eu vou me preparar aqui, tá? E daqui a pouco eu vou dar algumas entradas do meu setup, né? Do Hot Trade, tá? Então se eu tiver oportunidade de entrar até às 11h, 11h30 no máximo aí, por quê? Porque eu tenho outras atividades para fazer de outro trabalho, enfim, eu trago para vocês aqui o resultado, beleza? Sendo positivo ou sendo negativo, já estamos consistentes aqui na estratégia ao vivo com vocês aqui há três semanas, tá? Então os resultados estão bem satisfatórios, né? E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, daqui a pouquinho eu volto com vocês aqui, tá? Então segura um minutinho aí galera, para vocês é um segundo, para mim vai demorar umas horas aqui, só um pouquinho. Voltando então aqui, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, então operando com apenas um contratinho, tá? Sempre começando com um contratinho aqui, ó, R$334,96 líquido de taxa, não estou mostrando aqui o resultado cheio, né? Resultado sem desconto, estou mostrando operação líquida, o que sobraria para o operador? R$334 no dólar e R$197 no mini índice. Fiz duas operações no mini índice, deu duas entradas agora de manhã e fiz três entradinhas no dólar, tá? Sucesso total, não tive loss, tá? Então estou mostrando todos os dias aqui para vocês a eficiência, tá? Do meu setup Hot Trade, que esse final de semana a gente vai lançar o dólar, tá? E no próximo final de semana eu quero trazer o índice, por quê? Porque o dólar eu já estou mais encaminhado nele, em vídeo gravado, as aulas gravadas, tá? Adianta soltar pela metade os conteúdos que vocês não vão entender e até melhor que você estuda primeiro um ativo, né? E se quiser o índice e depois estuda o outro ativo separado também para... Porque tem operador que não consegue operar, né? Os dois ativos ao mesmo tempo. Então está aqui, eu operei os dois ativos simultaneamente aqui, tá? Ah, você usa o Bollinger? Não, não usa o Bollinger. Por que você deixa na tela? Porque eu não posso mostrar o meu setup, né, galera? Estou podendo mostrar, tá? Mas devagar a gente vai saber aí como é que funciona e tudo mais, tá? O setup é bem conservador, bem tranquilo de operar. Então hoje é terça-feira, dia 21, não, dia 17 de agosto. Olha, estou lá para frente, já estou lá na estreia já do dólar. Então dia 17 de agosto, 11 horas e 38 minutos, tá? Eu encerrei a posição que era 11 e 5 por aí, tá? Então a última entrada que eu fiz foi 11 horas, né? Um pouco mais ganancioso, quis pegar mais uma entrada, peguei mais uma entrada no dólar, peguei mais uma entrada no índice e já encerrei a posição ali rapidinho, tá? Então está aí, 334 reais no mini dólar e 197 reais no mini índice. Dá um total de 530 reais. Então está muito bom, né, para uma terça-feira. Beleza? É isso aí. É pouco dinheiro? É pouco dinheiro, mas é com um contrato, tá? Um contratinho. Então, para quem, né, opera mais pesado, se tivesse entrado aqui com 10 contratinhos, tinha feito 500 reais, 5 mil reais. Se eu fiz 500, o cara teria feito 10 vezes mais, 5 mil reais, né? Então é isso aí. Pessoal, quem quiser acompanhar, meu canal do Instagram está aí na tela para vocês, tá? Se quiser conversar comigo, trocar ideia, estou postando muita coisa bacana lá, notícia estou postando, umas coisas motivacionais, cooperador, né? Então quem quiser, me chama lá, trocar uma ideia, beleza? É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hot Trade, sucesso total, galera, sucesso total. Feliz demais. Espero que você ganhe muito dinheiro com esse setup, porque está me dando muito prazer, sabe? E eu não gostaria de apresentar uma coisa para vocês que vocês perdessem dinheiro. Então eu confio demais na estratégia e tenho certeza que vai ser sucesso total para você, beleza? É isso aí. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.